Ok, Arô! Salve o caboclo puri! Ele é puri, ele é puri guerreiro Vem trabalhar na mesa de umbanda Ele é puri, ele é puri guerreiro Vem trabalhar na mesa de umbanda Ele é puri guerreiro, é filho de Eru Trabalha na aruanda com penacho azul Ele é puri guerreiro, é filho de Eru Trabalha na aruanda com penacho azul Ele é puri, ele é puri guerreiro Vem trabalhar na mesa de umbanda Ele é puri, ele é puri guerreiro Vem trabalhar na mesa de umbanda Ele é puri guerreiro, é filho de Eru Trabalha na aruanda com penacho azul Ele é puri guerreiro, é filho de Eru Trabalha na aruanda com penacho azul Ele é puri guerreiro, ele é puri guerreiro Ele é puri guerreiro, é filho de Eru Ele é puri, ele é puri guerreiro Vem trabalhar na mesa de umbanda Ele é puri guerreiro, é filho de Eru Trabalha na aruanda com penacho azul Ele é puri guerreiro, ele é puri guerreiro Ele é puri guerreiro, é filho de Eru Trabalha na aruanda com penacho azul Trabalha na aruanda com penacho azul